Sustenta, sustenta, sustenta no bate-papo Sustenta, sustenta, sustenta no bate-papo Sustenta, sustenta, sustenta no bate-papo Vai lá, viagem, cara, safada, hoje ela é o que ganha Vai lá, viagem, cara, safada, ela é o que ganha Marutos Raça absoluta, além da consciência Venceu em poder liberar a oninovença Capaz de superar, uma fama suprema Venceu em poder liberar a oninovença